16 e 29 Bom dia arada pra vocês tudo Boa tarde, boa noite, boa tarde agora né Vamos renovar aqui esse trecho Salve, abraço de A a Z Pra não esquecer do C Lagoa lá embaixo Ela é lá na Acho que é lá na Na G né Longe ainda Estrada da Conquista Motorista Chama um salve e abraço pra todo mundo Da região E aí pro O Tenor E a Selma, a esposa dele Na região Do Conquista né Retorna a Conquista aí na Final do 262 ali né Entrando pra Conquista E vamos Fazer um videozinho, gravar um videozinho aqui Porque daqui a pouco escurece Não sei não se dá pra gravar Não vai dar pra gravar 116 hoje Pernoitar não No No Acho que divisa alegre Vamos ver se o Pernoito divisa alegre né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver esse trecho da Bahia ali Eu já vi A noite Esse trecho de Caetita e Guanambi A noite Agora passa aqui a noite também E aí que fica pouco O vídeo da Bahia né Mas salve e abraço pra todo mundo da Bahia aí Tá bom Tá bonito Tá limpinho O tempo São umas nuvens ralhadas aí Tá entre nuvens né Descarreguemos Perdoa nós aí que não teve como segurar Espirra que nem Descarreguemos hoje cedo né E carreguemos já de novo Só que eu achei que eu ia carregar alguma ali pro Paraná Aquelas bandas ali Não pintou nada Pintou aí uma Uma Espírito Santo Então vamos aí Arrumar a Espírito Santo Né Descer na Serra do Engano Devagarinho Estou acelerando Com o feio motor trabalhando E o controlador de velocidade funcionando É Ver se na ideia é sempre pisar no freio Será que na ideia é sempre pisar no freio Né Decidi quem empurra a Serra do Engano É Ela engana É curta mas porém Perigosa né Vou renovar o vídeo aqui Sabemos que não vamos passar tão cedo aqui Mas A gente que tá na rodagem Nunca você pode falar nunca Não vou naquele lugar Você sempre Tá Sujeito aí Então Só vou renovar pra ter mais um vídeo aí né E pra ter um vídeo Pra exportar Exportar pra vocês a noite A hora que nós for Pernoitar né Parar pra dormir Descansar O vídeo vai ficar meio assombroso aí Solta na nossa retaguarda Que vai pra direita Tá bom E a Serra vai enganando As curvas vão enganando a gente A gente tá vendo Vocês conseguem escutar o freio motor trabalhando hein Chega o rau Bicho velho Às vezes ele quer embalar Mas o controlador se curta Deixei controlado em 55 por hora Porque é 60 A Serra tem que descer em 60 né Depende da Serra Tem Serra Que às vezes tem que descer quase parando É Salve e abraço pro pessoal lá do Bromado Que carregou a nóis lá Tá bom Lemilson Toda a equipe Célio Todo mundo aí vai lá Cidirei coqueiro Lá pra mãe do carreteiro Da GRJ né Enfim Pra todo mundo que acompanha aí Que a gente esquece o nome às vezes Mas Vai um salve e abraço de AZ Pra não esquecer do C Tá bom E vamos que vamos Se enganando aqui na Serra do Engano KM377-6A262 E Aqui Olha ele que entrou Na Kissaça aí Onde já tiraram Olha o estrago que fez Vocês viram Com só os pedaços Aqui é perigosa Essa serrinha Ele desceu direto Vocês viram a rebarba Viram o muidão É Vão deixando um salve e abraço Pro rapaz lá do Goiás Que um dia eu vi ele carregando Até que eu esqueci o nome dele Se ele estivesse coitando Fala pra nós Onde eu passei aqui E camei gravando ele Né Ele mora lá no Goiás Ele tem um caminhãozinho Scania Dele mesmo Sempre ele carrega na Ibar E um dia eu passei aqui Mas só fui conhecer ele Porque tava subindo a Serra dos Pongos Lá do outro lado Fugiu não da memória Mas salve e abraço Pra você Viu Falar em Goiás Só um abraço pro Reuvécio Reuvécio Lá do Anápolis Reuvécio Toda a família Também pro Ramão Ali no Norte Mineiro Com a esposa Toda a família Conforme a gente vai lembrando Aleatoriamente A gente vai falando Pra vocês aí Tá bom Inclusive tem uns Nomes pra anotar ali Pra mandar um salve ali E a correria Acabou não dando tempo E a internet Não tava colaborando Com nós lá Fiquemos meio sem internet E Acabou não dando pra pegar Mas a hora que dá certo Não é fazer uma listinha aí Tá bom Não fique bravo não Que Nós não esquecimos Mas aí demora Mas Mas Nós Dão jeito de mandar aí Viu Chegar aí no povoado Da jiboia Olha O povoado Da jiboia Hoje é que dia 14 Dois dias Depois dos dias Das mães É Dois dias Dois dias Domingos foi dia das mães Hoje é 14 14 25 De maio Não sei se eu já mandei um salve pro antenor e família aí Acho que eu já falei no começo Peguei o ar aqui meio baixo aqui Agora tive que erguer Temperatura 626 626 Os diesel 456 Etanol 561 O Gasolina É Não vi Eu acho que é Tem uma lombada aqui Não vi também Tá no mata A praca Mas eu já Eu já suspeitava que era uma lombada Então eu já vim de boa De boa na garoa Mas não tá garoando Não tá garoando Só foi pra rimar mesmo Sai pra lá No Ano preto Tem o ano branco também Do lado ali E é meu povo Não podemos desanimar né Se desanimar Lasquei o meio de campo Se desanimar Jeboia Aí Povoado Jeboia Nosso amigo Mineiro Descarregou o primeiro Que eu Vai no mesmo lugar Mas já deu ali Na pipa Tá longe Pra frente De certo Né Devagarinho Porque eu tô passando As lombadinhas Lombadinha seca A lombadinha Chega a ringir Os molejos Chega a ringir Os molão Quando aí fica Meio murcho Meio quieto Vocês vão vendo Aí o movimento Da estrada Tá quieto também Eita É um Chevrolazão É antigo Ali no Do Arnaldo Acho que é um Chevrolazão Ou não é um Chevrolazão É um fardão Um fardão De longe Eu tô vendo Tudo bem no viado Eu penso Que é uma coisa É outra É pra acabar Né É nada De longe Eu tô vendo bem Eu tô vendo Meio noviado De perto Sabe Meio noviado A visão É pra acabar Né É pra acabar Piqui do Goiás E aumentar O que O que Aumentar Ou diminuir Nem lembro mais A música O que 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 Gennaro Antunes Lá Lá BH Salve Abraço Também Lá Pro O A pai Lá Que a filha Dele Tem uma filha especial Esqueci o nome do BH também Até tinha notado O nomezinho dela Não sei se eu lembro Ou se eu não lembro Agora vamos ver Se eu lembro ou se eu lembro Eu falo mais pra frente Não sei onde que eu coloquei O papel Mas achando Fala no decorrer do calendário Nos próximos Vídeos Salve e abraço E sempre acompanha Nós no canal E agora Meio que fugiu da memória Tentando ver aqui Se eu acho Richard Guimarães de BH É o pai da Catherine Ingrid Tá bom Salve pra vocês Salve de A Z Pra você aí Viu Catarine Catarine gosta de ver Daí falar salve Pra você De A Z Pra não esquecer do C Gosto de ver Daí falar O mundo de Arada Tá bom Que Deus abençoe E aí Tentando ver Catarine Toda a família Tudo meio vizinho Vizinho lá do Vizinho que eu falo Do BH né Do Genaro né Chamaram a freada aí Frearam com força hein Tá bom Tá bom meu povo Só lembrasse pra vocês Tudinho Narguei do lado ali E lembrei Quer dizer Não lembrei Mas marquei Aí eu achei E falei Tá bom E vamos aí Ver se não é Desenrola a semana né Porque a semana inteira Aí Na estrada né Vamos descarregar Quinta-feira Tem uma rapaziada Que sai Bota apotando aí Noite inteira Descarrega no outro dia Mas daí Você vive quebrado Eu não dou conta Eu tocavo Dormindo na divisa Amanhã eu chego lá Segunda-feira Segunda não Hoje é terça Quinta-feira Eu descarrego Corro no destino Que tiver Indicado Pra nós ir Carregamos E vazamos Vê se damos conta No final de semana Mas vamos Resolvendo esse primeiro Esse com segurança Faz uma pré Uma pré-programação Da viagem Mas às vezes Pode ter mudança No decorrer É mesmo E vamos Que vamos Ir rasgando A estrada Da conquista Né motorista E que não é motorista Também Mandei um salve e abraço Do Vrademir Fonseca Será Preto da família Do Brumado Esse dia De estado Passeando ali No No Brumado Não sei se já Eu até vou ter ido embora Já faz Faz dia Mas quando ele Tava no Brumado Nós tava no Paraná Né Não sei a chama Ali Não sei a chama No Brumado Vamos ver se na emenda Do Cividão Vamos botar Botana E passar Por Anargé E vamos ver O que nós vamos fazer Vamos ver se vai dar Vai ter assunto Se não tiver assunto Vai correr Vai ter um chiado No vento É Eu vou botando o vento De fora ou de dentro Olha a Lagoa dos Patos Olha a Lagoa dos Patos Olha a Lagoa Lagoa dos Patos Lá no Rio Grande do Sul É né Lá perto Porto Alegre Falar em Porto Alegre E tristece a gente Lá na O que isso quer dizer Que tristece As ocorrências Aconteciam Lá no No Rio Grande Tem um Geral lá né Complicado né É complicado Se agarrar com Deus Que é só ele que Que dá forças né Ainda bem que o povo Ainda tem compaixão Para com o próximo Tem muita gente boa O Brasil todo Poderia talvez Ter gente de fora Ajudando né Ainda bem que tem Essas pessoas De bons corações Né E pessoa Para toda banda E toda banda Ajudar lá Manda 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 E tem itens lá De necessidade básica Comida Tudo né Ainda bem que ainda Existe coração Bom nesse planeta Uma pessoa só Não ajuda Todo mundo né Mas Todo mundo Ajuda todo mundo né Uma só Não ajuda Todo mundo Para ajudar Todo mundo Uma só É só o criador né Questão Do ser humano Uma pessoa Só não ajuda Todo mundo Mas todo mundo Se juntando Ajuda Se ajuda Todo mundo né É verdade Apareceu Na gel Embaixo É Negócio de informações Para a pessoa Não se enganar Tem que Ficar esperto Na vida Na vida Você tem que Se policiar Com informações Com falas Muitas falas Erradas né Erradas No intuito De É Distorcer Coisas né Na vida Na verdade É preciso Cuidado Com o que Ouvimos né Para se policiar No que falamos Que a mentira Que A mentira É cativante né E verdade Sem graça É Verdade sem graça Que pode se Transformar Na Numa Numa Falar meio Verdade sem graça Não vou ficar quieto Não vou ficar quieto Se não é problema Né Então é o que eu estava falando Agora de pouco Ó Na vida é preciso né Muito cuidado com Com o que ouvimos Porque a mentira É É Cativante E verdade sem graça É Tô tentando montar Alguma coisa Pra falar aí Ó Isso costuma Confundir né Confundir né Confundir o que? Confundir a razão Né Verdade sem graça Às vezes Costuma Confundir A razão Né Então temos 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 Muito cuidado Com o que ouvimos Que nós ouvimos aí Filtrar o que nós ouve Pra nós falar né Se for falar Coisa que É Que não acrescenta Pra positividade Meia ficar quieto né Pra não fazer Verdade Se transformar Mentira Através De uma Fake News É É isso aí Sei que nós vamos falando 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 E já estamos chegando Aqui na Nage Salve e abraço Pra todo mundo Na Nage aí Tá bom A Nage Pra quem não conhece Aqui que é Seja bem vindo Então aí ó Bem vindo a Nage Os homens As mulheres E as crianças Também Né Tardecendo Por a Nage Não sei se nós vamos Chegar lá na Na 116 de dia Né Não sei Então talvez Fica esse vídeo E valendo E a Cobertura aqui Das gravadas Aqui na Bahia Né Aqui tem a melhor Empada Na região É Isso é bom É bom Aqui é onde Será que é na Barraquinha ali Né Vou aí pra dentro Tem um topinho Forte aqui Monsanto Por isso que Perto do caminhão Aquela coisa Parece fumo Né Já viram plantação De fumo Ordemo Lá pro Rio Grande do Sul Também dá muito fumo Muito fumo A turma produz Lá né Fumo é o que? Tabaco É o tabaco O fumo fica bom Tem que lavar o tabaco Né E é louco É Tem que Tem que O tabaco Tem uns que gostam Do tabaco Mais Mais flexível Outros mais duro Outros mais Macio Fica mais fácil Cortar Né Aquele Aquela Aquilo pessoal Antigo Que gosta De cortar O fumo No canivete É Coloca o cavalo Pra puxar Charrete E vai Cortando o fumo Com o canivete Né Dona Margarete Só reabraço Com as Margarete A Anagé É o que liga Aí Meu coração Anagé Quem gosta De coco Aqui É a região Do coco Aqueles caminhões Usados de coco Que vai vender No trevão Da 116 Lá na Enfrenta Cada uma De conquista A maior Maior Parte Vem daqui Do Anagé Grande Parte É roça Do coco É aqui Roça Do coco Caqui É coco Não é Caqui E é E é É Tempo Usado Da água Vocês viram Bastante Caminhões Ali De Pipas Mas não é Do vovô Não Pipa É caminhão De carregar Água Tem a pipa Também Que é Glorizada Manda Para as nuvens Para ficar Cortando A linha Do outro Depende do jeito Que fala A pipa Que eu me referi Foi o caminhão De carregar Água Cada coisa Por isso Que tem uns Que falam Que eu sou Meio doido Para as conversas Sem negros De vez em quando Posto Gavião É O gavião Está ali O águia Está aqui O gavião Está parado E o águia Está voando É Vamos cruzar Toda na Géia Já comecei Me gravando Aqui é o Chapeuzão Do nordestino Tem também É Chapeuzão Cinto de couro Só Cuecão de couro Quando eu não vi Lê Chapeu Tem Cuecão de couro Quem que falava Isso Não lembro Não sei Que eu escutava Não sei Alguma Diz Pecão de couro Pesado Né Tem Grande piada No couro Se na hora Que você vê Todo carcanhar 16h52 Cruzando Quase Totalmente O Nage Serra Dos Pombos Fica lá Do outro lado Tem ali Um povoado Dos Pombos Também Mas Não vai dar Para gravar Hoje não Porque o vídeo Já ficou Compreido Nem sei Se já vão Pular De meio Meto De vídeo Mais ou menos O que você achou Da relíquia Aí Hã Revaneio É isso Agora Consegui Ver uma fileira De carro Hoje Está movimentado Para encrenca O carro A estrada Né Cheio 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 de lambada Cheio de lambada Aí Lambada Tem que ter Tem que ter Na gorizada Corre Machuca Os outros Começou a fazer Ar de querer Acabar o dia Mas ainda Ainda vai mais Uma horinha Ainda Para Escurecer Vai mais Uma horinha Daqui a pouco Vem a transição Do dia Para a noite Sol Dá espaço Para a lua Nós vamos Comer a lua Tem umas horas Tem umas nove Dez horas Mais ou menos Né Vinte e cinco Minutos Já Longueu Falando Muito bobeira Aí Né Como diz uns Que falam Que eu falo Muito bobeira Os vídeos Até é bom Mas se fosse Em silêncio Aí Judiou Tem uns Que fala Aí Eu vi Até que é bom Mas não tinha Paciência Assisti Mas quando Quando você desce Entra um Que não gosta Escutar a voz Do Jota Aí Bota no mudo E bota Para aturar Bota Para aturar No mudo Mesmo Os mudo Escutar Já vai ficar Brago Nós É Fica um Deus Moçada Não descorpando As brincadeiras Aí Tá bom E vamos Que vamos Aí Deus abençoe Cada um De nós Tudo E até logo Vamos Tudo junto Fui Tchau